Qual é rapaziada? Opa! Rapaziada, Felipe, trazendo mais um vídeozão insano aqui pra você e deixa eu baixar o volume aqui que tá muito alto. Rapaziada, mano, acaba de chegar aí o evento da Mo decodificada, rapaziada, e bora ver tudo que chegou aqui, minha tropinha. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, seus cabeça de... de vento. Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo, não. Chega aí, já deixando o like, se inscreve. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. E rapaziada, bora ver aqui agora os eventos da Moco, se liga só, rapaziada, não é brincadeira não, hein? A Moco chegou... a Moco chegou chegando, rapaz. A Moco chegou jogando presença, chegou marcando a presença dela, tá ligado? Se liga aqui agora, tropa, se liga. Deixa eu sair aqui, olha... olha aquilo ali já, velho, olha isso. Mano, será que vai ter pacote de graça pra nós? Hum, será? Olha, carro, olha essa... olha essa máscara aqui, tropa. Achei bonito, viu? Máscara não, essa... maquiagem. Olha essa skin aqui, velho. Se liga, rapaziada. Oh! Olha só, velho. Ó, a Moco vai escrever. Se liga, velho. Se liga agora, tropa, ó, se liga. Ela escreveu e agora apareceu, rapaziada. Tá maluco, velho. Nossa, isso aqui ficou muito brabo. Se liga só. Tá doido, eu participei de um real por culpa de um amigo. A Moco falando aqui, velho. Se liga o que ela vai falar, rapaziada. Se liga, mano, é muito engraçado. Uma vez eu participei de um real por causa de um amigo. Tem vezes que ela dá uma piada em você, rapaziada. Se liga, mano, eu só quero ver isso, velho. A gente pode salvar a Moco e se divertir um pouco. Nossa, velho. A Moco agora tem... Nossa, a Moco hackeou o Free Fire, rapaziada. Olha isso, velho. A Moco hackeou o Free Fire. Uma fostora, homem. Tá doido. Olha essa mochila que vai dar de login pra nós. Mochila Drone Hacker. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, rapaziada. Tá maluco. Olha isso aqui, velho. Um jogo dentro do jogo, rapaziada. Se liga. Eu vou começar aqui pra vocês verem. Ó, isso aí é basicamente destruir, velho. Destruir tudo que tá aqui. Destruir um. Destruir outro. Destruir mais um. E o tempo acabou. E eu venci, rapaziada. Eita, buiá. Pontuação 260. Tempo 15. Recompensa 26 token. Eu não sei pra que serve esse token ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar a outra. Ah, então é aquele token ali, rapaziada. Tipo uma pirâmide. Aquele toque da pirâmide serve pra... Pra você poder começar esse joguinho ali. Vai, 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 vai. Eita, dei buiá. Pontuação 383. Tempo 12. Ganhei 38 tokens. Uhul! Bora mais uma, bora mais uma. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Essa daqui é buiá de novo. Tem que matar esse carinha aqui, ó. Já era. Derrubei o chefe. Eu acho que é assim, né, rapaziada. Eu não entendi muito isso aqui. Mas é igual aqueles jogos de antigamente. Quem tá ligado, tá ligado. Acabou o meu token. Com esse token aqui, ó. Fragmento do código. Que você pode começar. Aqui está o código de acesso. Agora vamos. Tá doido, velho. É a Moco falando, velho. Aí pra nós. Ah, rapaziada. De acordo com o que a gente vai liberando, a gente vai pegando. Caraca, a águia, velho. Vai dar o falcão grátis, rapaziada. Que isso, velho. Eu tava querendo o falcão. Uxi. 999. O retado. Uma fostora, homem. Olha isso aqui, tropa. Tanto, velho. Como se a Moco estivesse hackeando. Caralho, a Moco invadiu o Free Fire. Invasão da Moco no Free Fire, rapaziada. Que isso, mano. Decodificando 10%. Hum, rapaziada. Caralho, que evento top, velho. Pesadão. Na moral, show do show. Show do show. Show de bola. Show de bola. Tem isso aqui, velho. Que eu não entendi nem o que é, rapaziada. Isso aqui, ó. Adivinha o que tem dentro. Provavelmente é uma caixa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Daqui a pouco eu consigo pegar aí. Se for uma coisa maneira aí, eu gravo pra vocês. Aqui tem esse evento que você pode pegar. Elimine três inimigos. Jogue partida modo clássico. Cadê? Aqui, ó. E você pode trocar também por esse bastão. Mostra no lobby. É o efeito. Ah, que nojo. Não é lá aquelas coisas, mas tá ligado, né? Tá ligado, né, rapaziada? Tudo de graça é bem-vindo, rapaziada. Tudo de graça é muito bem-vindo pra nós. Tá maluco? Quem gostou desse evento já comenta aí nos comentários. Mochilinha grátis pra nós. Tudo de graça. Tudo de graça. Pet. Nossa, rapaziada. Se liga no meu ouro ali também, tropa. 142.783 de ouro, velho. Caraca, eu nunca tive esse ouro todo. Vou falar pra vocês. Eu nunca tive essa quantidade absurda de ouro. Eu nunca tive. Minha guilda não pegou sala. Acabei de jogar uma salinha, rapaziada. Mas você tá doido. Salinha foi bom, foi bom. Ganhei. Tá ligado, né? O pai insano. Vapt-Vupt. Jogo rápido. Vapt-Vupt. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí o que vocês acharam do Amoco. Despertar, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês aí... Mano, vai conseguir esse evento. Comenta aí o que vocês acharam. É nóis. Tamo junto. Valeu. Deixa o like. Arruma um carro. Se inscreve. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri